Salve Maria! Vamos rezar e meditar em mais um dia de nossa novena, colocando nas mãos amorosas de Nossa Senhora de Lourdes as graças que desejamos alcançar, a cura para as enfermidades do nosso corpo e, sobretudo, a cura para as enfermidades de nossa alma. Hoje, em nossa meditação, vamos conversar um pouco sobre o reconhecimento pela Igreja das curas milagrosas ocorridas em Lourdes. Iniciemos com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o vosso Filho, nosso Salvador. Em Lourdes aparecestes a humilde Santa Bernadette, numa gruta cavada em um rochedo. Trouxestes a cura e a esperança para tantos doentes e desvalidos, fazendo brotar a água milagrosa que restituiria a saúde do corpo e a alegria da alma. Também a nós, Mãe, pedimos que restituas a saúde ao corpo enfermo e a fé à alma sedenta. Não nos deixes faltar a saúde e a energia necessária para ganharmos o nosso sustento e cumprimos com nossas obrigações. Mas, sobretudo, bondosa Mãe, não nos deixes faltar a certeza da fé e o calor da comunhão plena com o vosso Filho, Jesus. Vós, que sois a Imaculada Conceição, vim de auxílio destes míseros pecadores, obtendo-nos a graça da oração, da penitência e da conversão, e faze de nós instrumentos do vosso infinito amor para que possamos cumprir a vontade do Pai. Amém. 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 tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Meditação Para as pessoas que sofrem com enfermidades, sobretudo aquelas que muitas vezes passam anos de dor e sofrimento sem perspectiva de cura pelos recursos da ciência e da medicina, a possibilidade de uma cura milagrosa pode ser a única esperança. E quando uma pessoa obteve o milagre da cura, quando se vê livre de suas dores, quando volta a andar depois de passar anos em uma cama ou em uma cadeira de rodas, a única coisa que importa é a graça que receberam. Quem experimenta o milagre não duvida, não questiona, nem mesmo tente entender aquilo que não tem explicação, que a própria ciência computa como algo impossível de acontecer e fora do seu domínio. No entanto, para a igreja é fundamental analisar todos os promenores desse tipo de acontecimento, para não haver enganos, para se pautar na absoluta certeza de que determinado acontecimento só foi possível pela interferência celestial. Para isso, é feita uma minuciosa análise dos casos mais extraordinários, a fim de que não reste a menor dúvida sobre tratar-se ou não de um milagre. A igreja age com a prudência necessária para testar a verdade e fortalecer a fé. Atualmente, em Lourdes, o processo de reconhecimento está dividido em três fases e assenta numa divisão de trabalho entre clérigos e médicos. Há um primeiro nível, composto por um médico permanente, nomeado pelo bispo e por todos os médicos visitantes presentes no santuário. O gabinete médico apresenta-se como uma comissão de peritos cuja função é estabelecer, primeiro, a certeza retrospectiva da doença, segundo, a realidade da suposta cura e terceiro, o caráter inexplicável ou não desta cura. Este órgão é responsável por determinar se, no plano médico, estão presentes as três características tradicionais exigidas pela igreja para demitir a cura milagrosa, instantaneidade, ausência de convalescência e persistência da cura. Se o dossiê passar nesses testes, é apresentado ao Comitê Médico Internacional de Lourdes, órgão consultivo superior, composto por cerca de 20 médicos permanentes. Essa segunda autoridade médica tem a tarefa de realizar uma segunda perícia sobre os casos de curas investigados pelo gabinete médico. Trata-se de confirmar que a cura não encontra nenhuma explicação natural suscetível de ser retida pela ciência. Dependendo das conclusões da perícia, esta comissão pode decidir apresentar o processo ao magistério da igreja. Em uma terceira etapa, o caso sai do campo estritamente médico para ser submetido ao julgamento do bispo da diocese da pessoa curada, baseando-se no parecer de uma comissão canônica diocesana encarregada de reexaminar a cura com referência ao contexto da graça e aos critérios da fé. O bispo pode, pela promulgação de uma ordenança, reconhecer oficialmente o seu caráter milagroso. São inúmeras as curas e graças relatadas pelos fiéis e simbolizadas pelos agradecimentos testemunhados nos murais do santuário. Ao longo dos anos, 70 desses milagres foram considerados sem causa humana natural, penas juntas de médicos e especialistas e aceitos pela igreja. O papel dos médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, das pessoas que lavam as roupas, que limpam o hospital e preparam comida, os que fazem os exames e as análises clínicas para auxiliar nos diagnósticos, os cuidadores que acompanham os doentes, os farmacêuticos que haviam receitas. Todas essas pessoas merecem nosso respeito e as nossas orações. Não apenas hoje, aqui no contexto de uma novena, mas todos os dias. Eu os vejo, quando compenetrados de sua missão, como anjos enviados por Deus. Querida Mãe Santíssima, nós vos rendemos homenagem por vossa bondade e cuidados que tendes conosco quando nos falta a saúde e as forças para prosseguir. E hoje, queremos vos pedir pelos médicos, enfermeiros, cuidadores, fisioterapeutas e todos os profissionais da área da saúde que exercem essas profissões tão dignas, que são verdadeiras missões. E vos pedimos que nunca deixeis faltar a eles a coragem, o desprendimento e o compromisso exigidos para o bom desempenho de suas funções. Diante de tantos desafios e de tantos sofrimentos que eles presenciam, não lhes deixeis faltar, bondosa Mãe, o consolo da fé e a confiança em Deus. Por vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Amém. 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 Amém.